É a TV Poços também nesse carnaval Antes de começar oficialmente o banho à fantasia, o pessoal se prepara nos mínimos detalhes e dá os últimos retoques nas fantasias. Nesse ano eu recebi o convite de ser a minha esposa de caudas, então como representante disso eu tentei colocar na fantasia, remeter a isso, a fama, o aparecimento da mídia. Tão pequena e já fazendo pose, a abelhinha Ana Laura é o orgulho da família. Esse ano eu fiz para ela simbolizando uma abelhinha que colhe o néctar de flor em flor, cevando as outras plantas para florescer mais e colhendo para fabricar o seu próprio mel de consumo. Maria Vitória dá seus pulos nas piscinas desde um aninho. Agora com oito anos vai brincar com os pássaros de sua fantasia. Eu gosto de pássaros, quando cai um eu ajudo ele a ir para o ninho, eu gosto de pássaros. O pequeno leãozinho de cinco anos é bravo só na careta. Ele foi o vencedor do ano passado e é o orgulho da mãe. Uma emoção, desde os seis meses ele participa desfilando nos concursos e sempre para nós é uma emoção diferente. Agora ele já fala, ele já consegue desenvolver bastante, então é um orgulho de vê-lo. Da fera para as belas. Aqui no desfile muitas meninas se vestiram de princesas. Ela está adorando e parece que estão mais felizes que a mãe, são muito felizes. Desde pequenininha eu participo, então quando falo de fim de ano, já fica aquela expectativa. Carnaval está chegando, então já fica aquela alegria, porque carnaval é uma alegria, então é muito bom participar. E tem gente que gosta de levar a família para participar do banho à fantasia. Gilson não só participa, mas também confecciona as alegorias da criançada e ainda dá o retoque final nas maquiagens. Neste ano ele produziu pelo menos 16 roupas. As crianças e sobrinhos cobram a gente todo ano de fazer alguma fantasia. Então vai chegando no começo de ano, a gente está cansado, mas aí a gente começa a fazer e não para. Esse ano são 16 fantasias e vamos lá, a brilhante está o banho à fantasia, que é uma tradição já de 35 anos. Para garantir a segurança, o trampolim não foi utilizado. Foi um consenso com a prefeitura e acharam o bom senso, melhor não utilizar para evitar acidentes. Pouco a pouco as crianças apresentaram com toda graciosidade suas fantasias. Princesas, leões e o palhacinho Lucas, que encantou os jurados com o pandeiro. Depois foi a vez dos adultos. Asa branca, Hulk e muita criatividade nas fantasias de grupo. E com um calor desses, nada é melhor do que um pulo dentro d'água para refrescar. Maravilhoso, não tem melhor coisa do mundo que é vindo, o cara vai pular aqui nas águas. Muito bom, a gente fica um pouco tenso e a água vem para refrescar e ajudar a baixar a adrenalina. Valeu! As águas vão rolar e eu rolei na água, isso aí! Na edição de número 33, participaram 19 concorrentes em todas as categorias. Eles foram avaliados por 5 jurados. Como já é de costume, o banho à fantasia reuniu milhares de pessoas. Eu achei muito legal. O prefeito e toda a diretoria está de parabéns. Fazia tempo que a gente não tinha um carnaval bem organizado. Eu gostei muito, é todo ano que eu posso, eu venho participar e ver aí, presegiar o evento. Os primeiros colocados de cada categoria receberam prêmios em dinheiro. Já os outros participantes receberam troféus. Ah, 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 ah Legenda por Sônia Ruberti